Oi, aqui é a Jéssica e hoje a gente vai conversar sobre as leituras que eu fiz nos meses de agosto e setembro de 2024. Tô fazendo esses vídeos mais espaçados, né gente, porque a vida tá bem corrida por aqui, eu não tô conseguindo mais gravar com a frequência que eu gravava antigamente aqui pro canal, mas de qualquer forma eu não quero deixar vocês desinformados sobre o que eu ando lendo e por isso tô fazendo esses videozinhos assim mais nesse sentido duplo, né, de dois meses juntos pra gente aproveitar e conversar bastante, já que eu tô fazendo uma pausa entre as postagens. E acumulou bastante coisa aqui, os meses de agosto e setembro tiveram leituras muito, muito boas e bem variadas, do jeito que eu gosto, e eu quero comentar tudo já já com vocês. Mas antes de mais nada, se vocês estão chegando agora no canal, sejam muito bem-vindes, muito obrigada pela companhia, aproveitem pra dar uma olhadinha nos conteúdos que eu produzo por aqui e se gostarem, se inscrevam, porque isso faz toda a diferença pra quem tá aqui desse lado criando conteúdo e postando vídeos. Deixem likes também neste vídeo pra que ele chegue a outros leitores que podem se interessar por esses assuntos e, claro, vão conversando comigo, seja no chat da estreia, seja também nos comentários aqui embaixo, em qualquer momento que vocês assistirem este vídeo, é sempre muito legal essa interação com vocês. Também vale lembrar que eu deixo sempre linkado aqui na caixa de descrição do vídeo todos os livros que eu menciono. Então, nesses links, vocês podem conferir a sinopse, outras informações, podem conferir também os valores, podem ver se tem formato digital ou físico, enfim. Tem tudo aqui e caso vocês comprem algum produto por esses links, seja livro ou não, vocês me ajudam com uma pequena comissão e eu agradeço demais a quem sempre lembra de usar os meus links comissionados aqui pelo que eu deixo na caixa de descrição do vídeo. Sem mais delongas, vou começar a comentar esses livros e, assim, gente, alguns deles já faz um tempinho que eu li, então eu vou comentar aquilo que ficou deles, as minhas impressões, isso aqui não é resenha, né? Então, vem um pouco de memória, vem um pouco de impressão mais pessoal mesmo, não esperem tantos detalhes, afinal, esse é um vídeo em que eu faço um resumo das leituras, tá? Mas, sempre dá pra aproveitar e recomendar aqueles que eu gosto, dizer aqueles que eu não gostei tanto, enfim, aquele papo bom. Então, peguem aí uma bebida que vocês gostem, um café, um chá, um suco, não sei, e vamos conversar. O primeiro livro que tá aqui, nessa pilha, que eu terminei em agosto, é o Raimath, Ponderações de uma Alemã sobre sua terra e história. Esse é um livro lindíssimo, gente, é um livro em formato novela gráfica, né? Então, vocês podem ver que ele é todo coloridão, né? E, assim, eu acho esse livro muito interessante pra gente pensar sobre a herança que as pessoas nascidas na Alemanha têm desde a época do Holocausto, né? Essa herança que é coletiva, é uma herança da qual eles não podem se desfazer. E isso pesa bastante na consciência de muitas pessoas que nasceram lá e que não se identificam ou não querem ser identificadas com essa ideia que o Hitler, por exemplo, passava, né? Então, é um livro bastante pessoal, em que a autora, Nora Krug, vai fazer uma investigação sobre a própria família. Ela vai ir a certos lugares, como bibliotecas e outras instituições pra fazer pesquisas a fim de saber se o avô dela participou, se o avô dela era filiado ou não ao partido nazista, né? E isso incomoda bastante ela e é o que ela vai fazer ao longo de vários anos, diversas pesquisas em vários lugares pra chegar mais perto e saber se ela tem alguma coisa a ver com essa história, né? E o que é mais legal é que ela vai também pensando sobre o seu lugar de origem. Heimat é essa palavra que fala do seu lugar, do seu lugar em que ela se sente em casa, em que a pessoa se sente em casa, né? É uma palavra que denota isso mesmo. Então, é uma história bastante pessoal nesse sentido, é uma história que a gente vai ver ela bastante emocionada ao descobrir coisas que ela não imaginava sobre o avô, coisas boas, coisas não tão boas, e em que ela vai fazer também esse panorama da história do país também, né? Como foi que as ideias nazistas foram sendo implementadas ao longo dos anos, né? O que o Hitler fazia nos discursos, enfim. Tudo isso também vai aparecer, mas vai aparecer muito na família dela. Eu gostei demais desse livro. Eu lembro que ele foi indicação de uma amiga minha, Luana, que tinha um canal aqui no YouTube, o Abstração Coletiva, e que ela tinha gostado muito. Eu li depois que ela leu, né? Bem depois. Eu lembro que ela falou quando a gente foi na Flip, acho que em 2022, e desde então eu tenho vontade e agora terminei de ler. Eu levei vários dias lendo isso aqui, acho que mais de um mês, porque é uma história que, de certa forma, tem um peso, né? Porque a gente sabe como foi a Segunda Guerra Mundial, a gente sabe como foi o Holocausto, e isso vai pesando em certo nível. Mas, ainda assim, foi uma leitura muito impactante, muito boa, uma leitura que eu recomendo pra todo mundo que quiser saber mais sobre essa história que é familiar, mas que também é coletiva e que eu acho que desrespeita muitas pessoas, nesse sentido de não querer pertencer àquilo que foi tão feio, né? Mas, ao mesmo tempo, não poder negar de onde se vem. Então, fica aí a minha recomendação dessa novela gráfica pra todo mundo. Em agosto, eu também tive a oportunidade de fazer uma leitura que, na verdade, foi releitura pra mim. Um livro que eu sempre comento muito, muito aqui no canal, eu sempre indico, ele vai e vem nas recomendações em diversos formatos que eu já fiz aqui. Eu tô falando dessa coisinha linda, que é o Ruína e Leveza, da Júlia Dantas. É um dos meus livros favoritos da literatura brasileira contemporânea, e eu fiquei muito feliz de reler, porque a gente colocou ele no Clube de Apoiadores do canal. Pra quem não sabe, esse Clube de Apoiadores é um Clube de Leitura, que é uma recompensa pra quem apoia aqui, financeiramente, o meu trabalho no YouTube. Tem esse botãozinho de Seja Membro, que se ele tá aparecendo aí pra vocês, é porque vocês ainda não são membros, ainda não tão apoiando, mas sempre é tempo de apoiar. E aí, dentro deste botãozinho, tem várias modalidades de assinatura, e uma delas é o Clube da Jéssica, que é o Clube de Apoiadores, em que a gente lê um livro por bimestre, sempre literatura brasileira. E a gente vai alternando entre um bimestre contemporâneo e outro bimestre clássico. Nessa vez de julho e agosto, era o bimestre contemporâneo, e a gente leu, ele ganhou a votação, o Ruim em Leveza, eu fiquei muito feliz, ainda mais porque, num dos encontros que eu faço como recompensa pros apoiadores, eu consegui trazer a Júlia pra conversar, pra papiar com a gente, e foi muito legal poder ouvir, as gurias puderam perguntar coisas pra ela, foi aquela coisa, aquela festa, né? Então, o Clube de Apoiadores é um clube que eu tenho muito carinho, são pessoas que tão aí junto comigo, apoiando, sabe? Tempo bom e Tempo Ruim, e que tem essas trocas muito legais. A gente tem um grupinho muito fechado, um grupinho muito parelho, né? No sentido da forma como a gente encarga a literatura, e agora a gente leu, então, o Ruim em Leveza. Teve gente que adorou, teve gente que não gostou do livro, e eu entendo tudo que as pessoas que não gostaram falaram sobre o livro, mas eu continuo gostando dele, gente, e ele sobreviveu à releitura, que é uma coisa importantíssima, né? Bom, se vocês estão chegando agora por aqui, vocês talvez nunca tenham me ouvido falar sobre Ruína. Tem uma resenha bem longa aqui, que eu vou deixar referenciada também na caixa de descrição pra vocês conferirem, porque lá eu fiz a resenha no calor da hora, no calor do fim da primeira leitura, né? E agora eu tô falando já com uma certa distância, mas ele segue me encantando, porque aqui a gente tem a história da Sarah, que é uma moça porto-alegrense, de vinte e poucos anos, que tá ali vivendo o fim de um relacionamento, uma sequência de fins de relacionamento também, e uma mudança de trabalho, né? Ela foi despedida, e é aquele momento de crise, sabe? Antes dos trinta ali, e aí ela vai fazer uma viagem pra se encontrar, essa viagem é pro Peru. E no Peru ela vai descobrir diversas coisas, sobre ela mesma, óbvio, né? Mas também sobre a América Latina. E aí entra a parte que o livro me ganha muito, porque é sobre essa consciência latino-americana que vai se desenvolver na viagem. Até então ela não se via como latina, né? E enquanto ela tá lá, ela também não se vê como latina, porque ela se vê em contraste com aquela gente que inclusive na parte física é diferente dela. Então, é uma conscientização que ela vai tendo aos poucos, né? Do que se faz como turismo na América Latina, do que se faz como exploração dos nossos territórios, vai entrar também questões ambientais aqui de construção de hidrelétrica e desabitação de certas regiões na selva amazônica peruana e muitas outras coisas mais. O que as pessoas que não gostaram dele falaram foi que não aguentaram o drama dela, o drama da personagem vivendo o fim dos relacionamentos, que tava chato já, falando só sobre aquilo. Mas pra mim, não é só sobre isso. Pra mim, isso é uma parte do processo dela e o que faz o livro crescer muito são as outras discussões que vão vir. Mas eu entendo que cada um, vai tocar o livro, vai tocar cada um de uma maneira diferente. Pra mim, ele segue tocando muito bem. Eu fiquei muito feliz de poder ter colocado ele no clube. Acho que ele continua se destacando em relação a outros livros brasileiros contemporâneos no sentido de pensar a América Latina. Porque a gente tem muita literatura hoje em dia feita por mulheres e muita coisa boa sendo dita, mas a Júlia, eu acho que foi a primeira, pelo menos que eu vi, falando dessa conscientização brasileira. de começar a se ver como latina, que é algo que eu sempre discuto, é algo que é importante pra mim. Eu tenho um clube chamado Clube Ler Latinos, então vocês imaginam como isso me toca, né? E eu acho que ela faz isso muito bem, dessa percepção identitária. Então, é um livro sobre um encontrar-se, essa personagem tentando se encontrar na vida, na vida pessoal, mas também na vida coletiva, nessa ideia de continente que tem muita coisa a ver. Então, tem trechos que eu acho belíssimos e eu já falei também mais sobre ele numa live aqui no canal, que é a live que eu faço de finalização. Então, sempre que tem leitura conjunta no canal, no Clube de Apoiadores, eu trago depois um conteúdo público, gratuito, em formato de live. Tem uma playlist aqui que eu vou deixar também referenciado pra vocês, se vocês quiserem conferir, a gente já leu muita coisa. E essa, então, foi a nossa leitura e, pra mim, releitura, feita em agosto. Fiquei muito feliz e espero que mais gente continue lendo Julia Dantas. Também no mês de agosto, eu tive o prazer, a oportunidade de ler um livraço que há muito tempo estava na minha fila, mas surgiu aqui o momento dele junto com o Clube Lê Latinos, que foi O Invencível Verão de Liliana, da Cristina Ribeira Garça, que é uma escritora mexicana. Esse aqui é publicado pela Autêntica Contemporânea, com tradução da Silvia Massimini Félix. Eu queria ler o livro porque eu já tinha ouvido muitos comentários positivos sobre ele, pelo que ele traz como tema central. Aqui, a Cristina vai fazer como que uma investigação sobre o feminicídio que foi cometido com a irmã dela. Então, ela perdeu essa irmã quando a irmã dela tinha uns 20, 21 anos, se eu não me engano, e ela sobreviveu para contar a história, mas ela só foi contar essa história muitos anos depois. A irmã dela foi assassinada em 1990 pelo seu ex-namorado. E é um tema tão pungente, é um tema tão contemporâneo, infelizmente, a gente gostaria de poder dizer que isso aqui está datado, que já não existe mais esse tipo de coisa, mas não, infelizmente, o feminicídio segue acontecendo, são muitos casos por dia, inclusive no Brasil. E aí, a gente vê a relação que existe entre nós, países latino-americanos, né? Como a gente padece dos mesmos problemas, praticamente. E aí, ela vai fazer uma investigação, mas é uma investigação muito subjetiva. Eu gosto muito como ela articula essa investigação. Ela vai recorrer a uma certa técnica narrativa que parece de cinema no começo, em que a gente vai ver os passos dela pela cidade do México, tentando encontrar informações em certos órgãos do governo. Uma parte muito mais burocrática, ela vai narrar isso de uma maneira bastante rápida e ágil. E depois, ela começa a trazer trechos dos diários da Liliana, porque Liliana escrevia muito. E aí, à medida que a gente vai vendo esses diários, esses trechos, do que a própria Liliana queria para a vida dela, do que ela almejava para o seu futuro, a gente começa a ficar super tocado, porque a gente sabe que ela foi assassinada, né? Então, o livro começa a ganhar uma outra dimensão aqui e muito, muito tensa, né? E densa, talvez. A gente fica mal lendo o livro, não vou negar para vocês. Mas, ao mesmo tempo, a Liliana tinha uma alegria de viver que acaba contagiando a gente. Quando a gente vê os anseios, as vontades dela nos diários, e também quando entram as partes de depoimento das pessoas que conviveram com ela, a gente fica muito emocionado, porque ela era uma grande, grande pessoa, sonhadora, combativa, né? Ela que era uma mulher muito livre, ela tinha muita vontade de fazer as coisas, ela era muito independente, e as duas, tanto ela quanto a Cristina, foram criadas para fazer isso, né? Para serem mulheres livres. Mas, infelizmente, o machismo e o patriarcado não poupa ninguém. Por mais que a pessoa tenha tido uma educação libertária, por mais que a mulher tenha tido oportunidades, infelizmente, o que nos diferencia a mim, da Liliana, por exemplo, é não ter cruzado o meu caminho um homem que tivesse achado que tinha direito e tinha a minha vida, né? E essa é uma reflexão que fica aqui do livro. Tem muitas coisas para discutir, eu ainda tenho que fazer resenha dele, mas já deixo aí essa super recomendação, é um livro de não ficção, mas que tem um talento aqui na escrita que quase parece ficção para mim, de tão bem narrado que ele é. Indico para vocês, mas também faço essa ressalva e que escolham bem o momento em que vocês forem ler, porque ele é forte, tá bom? Mas vale muito a pena conhecer a vida da Liliana. No mês de agosto, eu também retomei o projeto da Isabela Gende, Isabelita, Mujer de la mamia, o projeto de leitura da Isabel Allende em ordem cronológica, que é um projeto público gratuito aberto aqui no YouTube que eu lancei em 2022 na ocasião do aniversário de 80 anos da Isabel Allende, que é uma das minhas escritoras preferidas. E eu precisei fazer uma pausa desse projeto por alguns meses, mas retomei em agosto para celebrar também o aniversário da Isabelita, que agora já tem 82 anos. E a gente começou a ler, então, em agosto, este livrinho aqui, O Meu País Inventado, também publicado pela editora Record, pelo selo Bertrand Brasil, com tradução, deixa eu pegar aqui, do Mário Pontes. E este é mais um livro de não ficção da Isabel Allende. Já tínhamos lido aqui no projeto O Paula, que é um livro muito marcante, que muita gente conhece, eu acho que é um dos mais famosos, talvez, da Isabel, em que ela narra a sua vida a partir da vida da Paula, da doença que a Paula teve, a sua filha, e que tirou a vida dela. E aqui a gente tem também muita coisa sobre a vida da Isabel Allende, mas desde uma perspectiva de reconstrução do Chile, que é dela, mas que não é mais dela, em certa medida, porque ela não vive mais lá há muito tempo. Ela passou mais tempo da sua vida fora do Chile do que no Chile. E, ao mesmo tempo, isso fez com que ela tivesse uma ligação muito intensa. Já que ela teve que se exilar, já que ela teve que ir morar fora por várias circunstâncias muito maiores do que a vida pessoal, ela teve que se manter ligada de alguma maneira, manter essa identidade ativa. Esse não é um livro muito longo, ele tem cerca de 230 páginas, mais ou menos, e foi muito legal ler também. Agora, é claro que eu preciso fazer aquelas observações. Para quem está lendo em ordem cronológica, junto comigo, ou para quem tem pretensão de ler, quando chega nesse, a gente já sabe muitas coisas que estão aqui. Então, ela vai retomar muitas coisas que ela já contou no Paula, e que ela já contou também de maneira ficcional em outros livros, em romances, por exemplo. Então, eu já me sinto, mais ou menos, que sabendo bastante bem da vida pessoal da Isabel Allende, da família dela, e da história do Chile, de tanto que eu li coisas. Mas, para quem cair nesse livro pela primeira vez sem ter lido nada da Isabel Allende, é claro que vai ter muita novidade. Então, fica essa observação aí para vocês. Para mim, não foi tão impactante, porque eu já tinha lido bastante coisa, inclusive o Paula, que tem muito da história do Chile. Mas aqui, ela vai, de certa maneira, inovar, trazendo um certo humor para a narrativa. Ela vai falar, de uma maneira muito debochada, sobre a identidade dos chilenos, sobre os gostos, sobre os costumes, sobre os problemas, as mazelas. Em algum momento, ela vai também fazer um mapeamento do que é o Chile, a partir da perspectiva dela. Então, se preparem para momentos muito engraçados nessa narrativa. E, claro, que vai ter também os momentos tensos, em que ela vai narrar o golpe, ela vai narrar o exílio, ela vai narrar todas as dificuldades que ela teve saindo do Chile, forçadamente. É um livro muito bom de ler, e eu recomendo para quem nunca leu nada da Isabelita, e para quem não quer, talvez, começar a ler a não-ficção dela pelo Paula, que é pesado, é triste. Esse aqui é um livro muito mais leve, ela não vai trazer o tema da Paula de novo, então vai ser muito mais focado na questão do Chile mesmo, e é isso. Fica aí mais uma indicação para vocês. Aí, marcando as leituras do mês de setembro, eu comecei lendo um livrinho de um dia para o outro, um livro que eu comprei numa livraria aqui da cidade de Caxias do Sul, do lado de onde eu moro, e eu comprei porque a livreira me mostrou, fiquei muito feliz, porque era um livro que eu não tinha reparado ainda. Ele já estava lançado há algum tempo, mas eu não tinha, de fato, olhado para ele. É de uma autora que eu adoro, estou falando da Camila Sousa Vichada, esse livro aqui é A Namorada de Sandro, ele foi publicado há pouco tempo e com tradução do Joca Rainer Terron pela Tuskets, e esse livrinho, gente, é um livro híbrido, eu diria, né? Deixa eu só ver o ano da publicação que eu tenho impressão foi agora, foi, 2024 mesmo. Então, eu vi outros lançamentos da Camila, um que foi publicado pela Companhia das Letras também, mas eu ainda não tinha reparado nesse aqui, que é A Namorada de Sandro. E a Camila sempre surpreende, né, gente? Eu comecei a ler esse livro de maneira despretensiosa, só porque era a Camila, só porque eu estava com o tempo livre, e eu estava num tempo livre, num tempo de espera, numa fila, então eu comecei a ler. E aí, eu fiquei encantada, porque ela vai trazer poesia. E não é fraca não, viu? Ela não é fraca na poesia também. Não que eu esperasse que fosse, mas igual foi aquela surpresa boa de ver como ela maneja vários estilos da linguagem, né? Até então, eu tinha lido o Ficção dela, que é o Parque das Irmãs Magníficas, e tinha lido também o Livro de Contos, né? Esse foi o terceiro livro dela que eu li. E é muito interessante, teve poesias que me tocaram profundamente, e ele é curtinho, eu juro pra vocês que é uma coisa assim, deixa eu ver, deixa eu pegar aqui bem certinho pra falar. Se não, é de 87 páginas, é claramente aquele livro que dá pra ler rapidinho num dia. E eu fiquei emocionada com várias poesias, ela vai se colocar nesse lugar da mulher que se apaixona e que faz qualquer coisa por essa paixão, já que a gente quando tá num estado de apaixonamento, a gente fica completamente alucinado. Ela se coloca nessa posição também de ser amado, né? E também ela faz outras observações, ela vai falar sobre a vivência travesti, mais uma vez, vai falar de uma maneira talvez mais trabalhada agora, né? Com esse objetivo de ser mais curto, de falar dentro do formato da poesia na maior parte do tempo. Então, teve vários poemas que me marcaram, poemas pra amigos que ela teve, né? e uma percepção muito delicada. Eu vou ler só um trechinho de um poema, por exemplo, não tem nem título, que foi um dos que mais me marcou e começa assim. Na noite em que nos conhecemos, as palavras pairavam no ar. Um tropéu de cavalos que corriam na direção do deserto pra morrer de sede. Suicidas de seda, kamikazes de organza. Entreolhávamos nossas bocas e procurávamos entre todos os gestos a oportunidade pra nos tocar. Esquecemos que as palavras estavam por perto. Deixamos que flutuassem como crianças malcriadas sobre nossa íntima cerimônia. Eu acho lindíssimo. Em alguns pontos, ela me lembra o Pedro Lemebel. É impossível não fazer essa associação, gente, porque poucos livros chegam pra nós da América Latina que sejam sobre experiências travestis. Então, a gente tem recentemente publicações no Brasil do Lemebel, que é um artista e ativista militante chileno, e da Camila, que é argentina. E aí, acabo lendo um perto do outro e fica difícil não comentar assim. Não que ela copie nem nada, mas é que lembra pela forma como ela narra a vivência travesti. Ela fala assim, num dos poemas que tá lá na página 38, também não tem título. Ela fala, veremos muitos mais morrerem. Talvez nós morreremos e outros escreverão os poemas. Outros farão justiça. Outros se levantarão toda manhã e viverão. Mas sabemos que é a única maneira escrever e fazer justiça. Se evitarmos o caminho, se evitarmos subir certas colinas, escalar certas árvores ou atravessar certos diques a nado, talvez, na renúncia, todos os nossos inimigos estejam à espera. Continuemos a nos amar neste pântano de contradições. Continuemos a nos dar as mãos na rua, beijos nos trens e abraços na grama. Enfim, então ela vai trazer essa experiência também pra cá, pros seus poemas, e tem alguns trechos que não são exatamente um formato de poesia tradicional, eles são mais, talvez, poema em prosa, alguma coisa assim, experiências de mãe, experiência de maternidade, muita coisa legal num livrinho curtinho que eu recomendo pra todo mundo também. Também li no mês de setembro, terminei de ler um volume que tá dentro deste livro aqui, O Bolo Fofo e Outras Histórias, da Hebe O Arco, publicado pela editora Roça Nova, com tradução da Joseli Viana Batista. É um livro que eu tava lendo já há algum tempo, na verdade eu venho lendo esse livro bem aos pouquinhos desde 2023, fiz uma pausa, depois retomei, e eu terminei então no mês de setembro um volume que tá aqui, que é este, A Luz de Um Novo Dia, é uma coletânea de 1983. E eu retomei porque eu estava lendo junto com o meu grupo de leitura e conversação em espanhol, a Hebe O Arco em espanhol, e aí eu aproveitei pra fazer algumas leituras em português também. Então, foi um livro que eu li bilíngue, de certa maneira, eu lia o original e lia a tradução aqui e foi uma experiência muito, muito boa. A Luz de Um Novo Dia vai trazer vários contos marcantes, inclusive o que tem esse título, que é um conto sobre duas senhoras idosas, e também O Ser Humano Está Radicalmente Só, por exemplo, é um dos que eu mais gostei, e outros tantos, Danielito e Os Filósofos, e enfim, muita coisa massa. E foi uma delícia ler esse volume também, porque a Hebe O Arco tem uma prosa que vai olhar para as coisas mais cotidianas, para as coisas mais minúsculas que a gente tem, e muito para a construção dos personagens. É um livro que não tem tantos acontecimentos, não tem tantas cenas impactantes, na verdade, não tem nenhuma cena impactante, mas tem os personagens vivendo as suas coisas, os seus dilemas, os seus problemas existenciais, especialmente. Então, dá para dizer que é um livro que conversa muito com aspectos filosóficos, e certamente quem entende de filosofia vai pescar coisas que eu nem pesquei, mas mesmo assim a gente consegue aproveitar, mesmo sendo de outra área, por exemplo, a gente consegue aproveitar, e eu acho sensacional a forma como ela constrói os personagens. Gente, assim, é de uma atenção ao aspecto psicológico, ao aspecto social, linguístico, ela sempre traz uma coisa muito de marcar a fala das pessoas, não de maneira caricaturada, de uma maneira muito, muito tranquila, mas ela marca essas vozes que são diversas, e ela fala muito da área rural da Argentina, ela não fala de Buenos Aires, ela fala de muitos outros pontos, e com isso ela vai trazendo uma Argentina profunda, que foge desse mainstream que a gente está vendo aí de muita literatura vinda da capital. A vida na Argentina, assim como no Brasil, é muito diversa, a Argentina também é um país muito grande e tem essa área rural e ela traz essas vozes. Outra coisa que ela faz muito é trazer vivências de sala de aula, porque ela também foi professora, então tem muita coisa que se acontece aqui dentro da escola, por exemplo, problemas de professores, e aí é claro que eu me identifico, enfim, é uma delícia, eu gosto muito de ler, mas é aquele tipo de livro que não tem grandes plots, então quem for ler, eu recomendo que leia, mas que vá com calma, porque ele não vai ter grandes aventuras, ele vai ter detalhes das vidas cotidianas dessas pessoas, que são as pessoas mais simples que a gente tem e que vão sofrer diversas questões sociais de modos, de incompreensão, de falta de manejo da vida social, tudo isso está por aqui também. Livro incrível, recomendo todos os livros, mas esse foi muito bom mesmo. E aí, mais para o final do mês, foi me dando um desespero, porque eu me dei conta que eu não tinha lido nenhum livro de poesia há bastante tempo, em setembro aí, sei lá, julho, agosto, setembro, passei sem ler poesia praticamente, eu tinha começado muito tempo atrás um certo livro, e eu então decidi concluir esse livro para ver se eu entrava no ritmo da poesia e funcionou. Estou falando aqui do Navio Negreiro, do nosso grande escritor brasileiro, Castro Alves, era uma dívida que eu considerava que eu tinha, porque eu só conhecia o próprio poema que tem esse título, o Navio Negreiro, mas eu tinha lido há muito tempo atrás, na faculdade, sei lá, algum momento muito, muito anterior, e eu já não me lembrava de nada, então eu aproveitei que eu tinha essa edição aqui da Antofágica e fui ler. Nessa edição, a gente não tem só o Navio Negreiro, tem vários poemas abolicionistas do Castro Alves, que foi um grande precursor desse discurso no Brasil. Ele morreu muito jovem, ele morreu com 20, bem pouquinhos anos, teve várias consequências de saúde que foram se agravando, mas ele teve tempo dos 16 aos 20 de fazer muita poesia e fazer poesia abolicionista numa época em que a gente estava longe ainda da Lei Áurea. Então, eu acho muito, muito interessante o trabalho que ele fez. Ele pôde fazer esse trabalho, vale dizer, porque era branco, porque tinha acesso a certos lugares que ninguém mais tinha, as pessoas que poderiam escrever por si naquela época ainda não podiam, então ele escreve e ele vai discursar na faculdade de Direito, ele vai discursar em lugares públicos, ele vai para a capital, então era o Rio de Janeiro e lá ele faz também vários serões e fala sobre tudo isso. É muito interessante, os poemas são bastante fortes também, sempre no sentido de apelar ao povo, apelar, fazer um pedido a que todos se juntem a essa causa, mostrando ou tentando sensibilizar as pessoas para o horror que era a escravidão, a violência toda da escravidão, o fato das mulheres terem seus filhos retirados de si porque iam ser vendidos à parte, então assim, ele escancara mesmo, ele é bastante corajoso e ele marcou a sua época, então é um escritor que eu acho que a gente deve conhecer especialmente para ver as nossas origens e ver tudo que a gente passou e enfim, é importante, é pedagógico, mas não só isso, ele também é muito bem feito, não é só militância, tem tudo aqui, tem a militância e tem também o trabalho poético, então foi muito bom poder ler, nessa ediçãozinha aqui a gente vem um QR Code, um código QR e tem acesso a alguns comentários, aulas, videoaulas curtinhas, de um professor falando mais sobre a obra, então é bem legal para complementar e ele também tem textos de apoio para quem nunca leu nada, é muito legal, inclusive para um público mais jovem, que é o objetivo da Antofágica, ele é um texto todo cheio de notas de rodapé, explicando vocabulário, explicando contexto, então é para todo mundo mesmo, e eu recomendo a leitura para vocês. E por fim, eu terminei em setembro um livro que era a leitura do Lê Latinos também, Prosas Apátridas, do Julio Ramon Ribeiro, pela coleção Outra Língua, que é uma coleção que eu adoro, da Roco, e esse aqui, eu acho que tem tradução do Gustavo Pacheco e tem um pós-fácil de Paulo Roberto Pires, Prosas Apátridas foi um livro conflitante para mim, ele é um livro de não ficção e é um livro que tem trechos bem curtinhos, bem curtinhos mesmo, então às vezes é coisa de um parágrafo e o que a gente vê aqui são prosas que ele não conseguiu classificar, por isso que elas são apátridas, não são contos, não são poemas, não são ficção, são textos de não ficção, mas que de certa maneira elaboram algumas coisas que eram importantes para o Julio, então ficou aí esse âmbito apátrida que ele fala aqui e são então 200 textos, 200 textos curtinhos em que ele vai discutir várias coisas, vai trazer reflexões sobre a vida, sobre o passar do tempo, sobre o envelhecimento, sobre a paternidade, sobre as diferenças de classe social, por exemplo, ele vai falar também coisas completamente desnecessárias, tipo opinar sobre a aparência alheia, sabe, vai falar sobre viver em Paris, sobre ser um latino-americano aí e muitas outras coisas. E aí tem trechos que foram marcantes para mim de uma maneira muito, muito importante mesmo, assim, que eu fiquei pensando por muito tempo, ele fala sobre, por exemplo, erudição, erudição versus cultura, o que é erudição e o que é cultura e qual seria a coisa mais importante, nesse caso, ter a cultura, porque erudição sozinha não significa nada. Ele vai trazer outras reflexões também sobre o fazer literário, que eu acho muito interessante, sobre a vida do escritor, sobre a crise da escrita, tem muita coisa massa, mas também tem coisa muito chata, que são comentários fruto da época em que ele vivia, em que ele vai falar sobre mulher de uma maneira machista, ele vai falar sobre pessoas com deficiência de uma maneira pejorativa, vai ter tudo isso também, tá? Mas as partes que são boas são muito boas, né? Quando a gente vê que ele está debatendo uma ideia legal mesmo, uma ideia massa, uma ideia que vai levar a uma certa reflexão, aí o livro fica muito bom. E tem esses momentos baixos que são os momentos em que tem comentários desnecessários e antiquados, mas vale dizer que isso aqui foi tudo escrito mais ou menos na década de 60. E é uma coisa que eu sempre digo, eu disse no encontro com o Leilatinos e eu digo aqui porque pode servir para mais alguém. Quando a gente pega um livro que é de uma certa época, a gente tem que considerar a época em que ele foi publicado, tem que considerar o contexto de onde ele vem e, mais importante, quando a gente sente esse incômodo na leitura com um comentário maldoso, um comentário inadequado, isso é um bom sinal. É sinal de que a gente mudou, a sociedade já está mudando. Porque muitas vezes a gente acha que nada mudou, que a gente está, na verdade, regredindo. Mas não, gente, algumas coisas, alguns avanços já foram feitos e quando a gente percebe esses avanços na linguagem, é o momento de reconhecer que sim, a gente já mudou alguma parte da nossa mentalidade. A gente já sabe que não é legal falar de mulher desse jeito, a gente sabe que não é legal falar de um modo capacitista sobre as pessoas. Então, quando a gente percebe, quando a gente sente esse incômodo, é um bom sinal, é um sinal que a gente mudou. Então, talvez, isso ajude a avaliar de uma outra forma livros que nos incomodam. Espero que isso sirva para vocês também de alguma maneira. Mas eu gostei da leitura por conta dessas partes que são incríveis e que me fizeram pensar em coisas que eu jamais tinha pensado e quero continuar lendo o Julio. Agora eu vou para a ficção dele, ele tem muitos contos, ele é um excelente contista, dizem, e eu quero muito conferir. Fica aí, então, a recomendação para vocês de mais um livro dessa coleção que eu adoro. Eu tenho vários livros aqui da Outra Língua, da Roco. Ainda quero fazer um vídeo só sobre essa coleção. Mas fica aí já a dica para vocês. Bom, gente, foi tudo isso que eu li entre esses dois meses de agosto e setembro. Eu li devagar, quando eu mostro aqui eu mostro tudo junto, mas teve períodos em que eu não li nada, em que eu estava com bloqueio de leitura, inclusive com dificuldade de concentração, a vida acontecendo. Mas, no final das contas, foram boas leituras diversas. Teve conto, poesia, teve romance, teve não-ficção. Então, foi bem variadinho, do jeito que eu gosto, para nunca acostumar o cérebro só com o mesmo tipo de estímulo. Isso é muito importante. E eu vou ficando por aqui. Me contem quais foram as leituras de vocês dos últimos tempos que vocês me recomendam. Deixem aqui nos comentários. Eu adoro ler vocês também. muito obrigada pela companhia, por permanecerem aqui no canal, mesmo nas minhas pausas. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.